A gente já falou aqui de pinguim que aparece, tartaruga, mas olhem só o registro feito pelo projeto de monitoramento de praias da Univille. Um leão marinho do sul roubou a cena na região da Prainha e Praia Grande, em São Francisco do Sul. O animal estava bem tranquilo, pegando o sol na beira do mar. Parece até que ele fez pose para o vídeo. De acordo com o projeto, os técnicos de campo viram o leão marinho durante um monitoramento de rotina, feito naquela região em um costão rochoso. Essas visitas não são comuns na região quando se trata de uma fêmea. E qual é o motivo disso? Elas costumam ficar próximas das colônias reprodutivas, que estão localizadas no litoral do Uruguai e também da Argentina. Isso tudo torna o fato ainda mais especial. E para garantir a segurança dela e de quem estava no local, a equipe seguiu de olho até que o animal retornasse ao mar. Isso rendeu várias fotos e um vídeo. E um alerta bem importante. Esses bichinhos são fofos, mas também selvagens. A indicação é que ao encontrar um deles, seja acionado o projeto de monitoramento de praias. É um charme até a gente poder observar bem tranquilo ali, né? Passeando bem no nosso litoral. Muito legal. Telefone para o contato aí com o projeto, para quem quiser mais detalhes, informações. Ou às vezes, né? Encontra um bichinho aí diferente no litoral. Liga lá. 0800-642-3341. Também tem o 47-3471-3816. Registro foi feito, a gente colocou aí na tela. Sempre que possível, você pode enviar fotos também, sem flash e localização, pelo WhatsApp. Existe o número de WhatsApp também, que já está na tela aí, para te ajudar. 4799212-9218. Tem muitos moradores, não aquela tradicional e boa caminhada durante a manhã ou no final do dia. Ou, de repente, até passando a observar algo diferente. É um bichinho que está lá. Esse registro você pode mandar e ajuda justamente o quê? Cuidar do meio ambiente e que o monitoramento possa ter certinho, né? Mais informações sobre quando o bichinho é encontrado.